Olá a todos vocês, uma boa noite, conforme prometido, são 20 horas aí em ponto. Bom gente, eu tinha anunciado aí o tema do vídeo, quem escreveu a Bíblia. Eu já fiz vários vídeos concernente a questão da autoria da Bíblia, de quem escreveu a Bíblia, de quem escreveu alguns livros, como o livro do Apocalipse e tanto outros demais. Porém algumas pessoas me enviaram algumas informações que algumas pessoas na internet, se julgando professores, fizeram algum trabalho dizendo que, usaram até do meu nome, que eu sou defensor da questão da crítica, de metodologias, histórico crítico, e que existe uma comprovação real de quem escreveu a Bíblia, ainda mais o Novo Testamento. Eu já tinha esse material produzido há muito tempo, já tinha o estudado há muito tempo, falado, concernente a ele há muito tempo, e hoje me vem o caso novamente de frisar. É porque eu falei, afirmei, que os escritores ainda mais do Novo Testamento, quanto mais dos Evangelhos, são anônimos. O testemunho mais importante na Igreja Primitiva, quanto à autoria do quarto Evangelho, é de Irineu. Irineu nasce cerca de 130 d.C. e ele vive até 201. Tornou-se bispo de Irineu por volta de 177 d.C. e seu grande trabalho sobre heresias foi escrito em torno de 180. É uma monstruosidade do seu trabalho contra heresias. Ele conta em sua carta a Florinos, a segunda fonte de Eusébio, Eusébio vai fazer essa citação, o pai da Igreja de Eusébio, que quando menino, ele muitas vezes via Policarpo, que foi um outro pai da Igreja, um bispo de Esmirna, nascido cerca de 170 d.C. e martirizado de 155, que tinha sido um discípulo de João. Ele vai perguntar qual João? Discípulo de João, tá? Qual João? É isso que nós vamos ver. Será que Policarpo, que segundo a fonte, né? Ele diz que enquanto menino, ele muitas vezes via Policarpo. Será que se Policarpo, que foi bispo de Esmirna, nascido em 70 d.C., aí diz assim, martirizado em 155, e tinha sido um discípulo de João. Que João que é esse? João o apóstolo? Será? É isso que nós vamos discutir aqui hoje. Porque as pessoas têm que estudar alguns elementos históricos aí. Faço citação, mas talvez não estou completo sobre isso, mas vamos lá. E que costumava contar o que ele havia ouvido dele e outros apóstolos sobre o Senhor. Tá, quais apóstolos? Os 12 apóstolos? Porque se nós visualizarmos a própria Bíblia, parece que, de título de apóstolo, existiam vários naquela época. Vários, não é? Vários. Então, assim, elegido, vamos colocar assim, segundo a Bíblia, por Jesus, foram apenas 12. Porém, elegeram vários apóstolos naquela época. Ele escreveu, ele quem? Irineu. João, o discípulo do Senhor, que se apoiou no peito, aí ele coloca esse João que se apoiou no peito, também publicou o Evangelho enquanto vivia em Éfeso na Ásia. Isso que a gente está dizendo é Irineu. Então, Irineu diz que João, o discípulo do Senhor, que se apoiou no peito de Jesus, ele escreveu, ou seja, publicou o Evangelho enquanto vivia em Éfeso na Ásia. Agora, publicou o Evangelho, publicou no sentido escrito, ou publicou no sentido de propagar oralmente o Evangelho? Isso é o que está registrado na obra de Irineu. Então, que sentido é que Irineu traz essa expressão publicar? No sentido oral ou no sentido escrito? Deve-se analisar e estudar sobre isso. Bom, só que a fonte maior, a fonte principal, para dizer que realmente alguém escreveu o Evangelho de João, no caso, João, que Irineu se baseia, é Papias. Um outro personagem chamado Papias. Papias foi bispo de Herápolis na Frígia. Nasceu em 70 d.C. e morreu por volta de 146. Sendo assim da geração que precedeu Irineu. Um fragmento de sua logia, o Curiacum exegesis, uma exegesis, uma informação, uma investigação, informa sobre as fontes das quais ele recolheu informações sobre as origens cristãs. Então, se existe um... Ou seja, Irineu baseia-se em Papias, Policarpo e outros demais se baseiam nas informações de Papias. Bom, Eusébio é um deles também, pai da igreja Eusébio, pai da igreja Irineu, se baseia na obra de Papias. Aí Papias escreve assim, em sua obra, Não hesitarei em acrescentar às interpretações tudo o que eu já aprendi com os presbíteros. Aí no seu registro traz a expressão. Paraton, presbíteron, calos e maton. Se eu em qualquer lugar soubesse de alguém que tivesse sido um seguidor dos presbíteros, costumava perguntar o que os presbíteros haviam dito. Então, o que ele está informando? Que aonde ele descobriu? Ah, deixa eu ouvir o lado daquele presbítero alguma informação. Em grego nós temos a expressão Tustão presbíterão anécrinão lópolis. Isto é, o que André, ou Pedro disse, Eipel, ou Felipe, Tomé, ou Tiago, ou João, ou Mateus, ou qualquer outro dos discípulos do Senhor. E também o que Aristion e o presbítero João, ou presbíteros Iones, os discípulos do Senhor, disseram, pois eu não suponho que a informação dos livros me ajudaria tanto quanto a palavra de uma voz viva e sobrevivente. Esse registro está numa obra do pai da igreja, Eusébio. Então Eusébio traz esse dito de papias. Em cima desse dito, que é onde os teólogos querem se basear para trazer a autenticidade da autoria do evangelho de João em cima de papias. E se eu respeitar a veracidade dessa informação, a parte final é até interessante, tudo bem que eu trago uma análise aqui, mas vou analisar com vocês aqui agora, que ele diz assim, pois eu não suponho que a informação dos livros, ou dos pergaminhos, ou dos papiros, então existia papiros naquela época, ok, tudo bem, me ajudaria tanto quanto a palavra de uma voz viva e sobrevivente. Ou seja, papias, segundo esse registro, não estava confiando 100% nos escritos daquela época. Ele diz que é muito mais importante a informação, não dos livros, muito mais a palavra de uma voz viva e sobrevivente, ou seja, eu prefiro ouvir de quem está vivo concernente a algum assunto, que alguém corrobore a informação. Eu tenho até um pergaminho, eu tenho até um papiro, eu tenho até um livro, mas ele não estava dando crédito de 100%. Interessante essa expressão. Parece que os teólogos, quando fazem menção dos pais das igrejas, concernente às informações, da atestação, da veracidade de quem escreveu o Novo Testamento, ainda mais da Evangelha de João, esquece desses detalhes. Bom, continuo. Análise. A frase de abertura, não hesitarei em acrescentar às interpretações tudo o que eu já aprendi com os presbíteros. Essa frase de abertura afirma que ele teve a oportunidade de aprender diretamente dos presbíteros, ou seja, dos seguidores seguidores dos apóstolos. Um detalhe aqui agora. Quando o Papias faz menção de presbíteros, Papias, se você estudar o pormenor, o pormenor da obra de Papias, dos termos que ele utiliza, ele vai tirar o exemplo, o termo presbítero, e o termo para apóstolos são coisas distintas para Papias. Então, quando ele faz menção de presbítero, não está se referindo aos apóstolos. Ele está se referindo aos seguidores dos apóstolos. Em outras palavras, Papias não se relacionou com os apóstolos. Ele não foi testemunha ocular dos apóstolos. Papias foi testemunha ocular dos seguidores dos apóstolos, aqueles que deram continuidade no trabalho dos apóstolos. Continua. Papias, ao que parece, tinha cerca de 20 anos quando começou a coletar informações sobre o cristianismo. O único apóstolo vivo, segundo a tradição, naquele tempo, era João. E Papias poderia, de fato, como um homem de 20 anos, ouvir o falar. Poderia. Irineu chama Papias de Ioannou Acultes, ouvidor de João, em sua obra. O que significa que Irineu acreditava que ele tinha sido ouvidor de João, o apóstolo. Isso é o que Irineu acreditava. Mas, Papias não diz isso. Como Eusébio tem o cuidado de apontar. Eusébio também não vai falar isso, mas quem vai falar vai ser Irineu. Então, tem que tomar cuidado com as obras até mesmo dos pais das igrejas. Outra questão a ser analisada é o vocábulo presbítero na frase de abertura. Não represento os apóstolos. Apostoloi termos usado para apóstolos, mas para aqueles que eram seguidores dos apóstolos, os cristãos da segunda geração. Terceira questão que as pessoas fazem em São Paulo e fazem as igrejas, mas não observam. Estou fazendo essa análise se alguém é confiável para dizer que quem escreveu o Evangelho de João foi o próprio João, então é o Papias que faz menção. Porém, depois eu volto aqui para vocês entenderem o raciocínio. Além disso, parece que Papias não tinha sido instruído pelo próprio presbítero João, mas que ele havia aprendido seus ensinamentos através de qualquer um que seguisse os presbíteros. Papias procurou descobrir quais ditos foram atribuídos a dois dos discípulos do Senhor, ainda vivos no momento em que ele faz suas perguntas, a saber, Aristion e o presbítero João. Esse presbítero João aqui que Papias traz no seu registro, que Eusébio traz a formação de Neu, não é João o apóstolo, senhores, não é. Tem nada a ver com o João o apóstolo que se atribui o escritor ou o autor do quarto evangelho, não é. Isto é, Papias como os últimos sobrevêitos, dos presbíteros que eram sucessores dos apóstolos. Aí depois vai entrar a questão do genitivo aqui para vocês entenderem. Então, deixa eu voltar aqui para vocês entenderem a fala de Papias. Quando Papias traz essa informação aqui de alguns nomes, André, Pedro, Felipe, Tomé, Tiago, João, esse João é o apóstolo João. Aí ele traz Mateus ou qualquer outro dos discípulos do Senhor, aí ele vai e vem. Aí tinha o presbítero João. Então, esse presbítero João que Papias traz, não tem nada a ver com o apóstolo João, o qual é atribuído o autor do quarto evangelho, senhores. Não tem nada a ver. Então, quem quer se basear na obra dos pais das igrejas vai trazer algumas informações equivocadíssimas, tá certo? a ver.